Em algum momento, você provavelmente já disse ou ouviu alguém dizer que quando a gente vê uma estrela caindo do céu, a famosa estrela cadente, alguém diz para fazer um pedido. Superstições à parte, você sabe o que é aquele astro brilhante cortando o céu noturno? Já te adiantamos que não se trata de estrela, mas de um corpo celeste conhecido como meteoro. E no Conta Mais Uma, vamos saber um pouco mais sobre esse fenômeno de incrível beleza e que chamam a atenção dos seres humanos. Os meteoros. Assista agora! Mas antes, não deixe de curtir nosso vídeo e de se inscrever no canal. Obrigada! Na prática, um meteoro é classificado como uma partícula rochosa ou de ferro, que entra rapidamente na atmosfera da Terra. A queima do meteoro também é extremamente rápida. Por isso, o fenômeno é visualizado de maneira tão instantânea no céu. Uma chuva de meteoros é um evento em que um grupo de corpos celestes irradia de um único ponto no céu. Esses meteoros são causados por detritos que entram na atmosfera em velocidades extremamente altas. Em chuvas de meteoros, esses detritos são geralmente o resultado da interação do cometa com a Terra, onde se afasta da órbita material ou quando a Terra cruza a órbita. A maioria dos meteoros é menor do que grãos de areia, então eles quase sempre se desintegram e não atingem a superfície do planeta. Chuvas de meteoros intensas e anormais também são chamadas de explosões de meteoros ou tempestades, e mais de mil meteoros podem ser vistos a cada hora. Esses fragmentos entram na atmosfera em alta velocidade e se inflamam, formando os chamados meteoros. A chuva de meteoros é um fenômeno anual periódico. Existem dezenas de chuvas de meteoros catalogadas, mas somente algumas se destacam pela quantidade e pelas características dos meteoros que apresentam. Neste vídeo iremos falar sobre as Perseidas. Esta é a chuva de meteoros mais conhecidas, ela foi batizada de Perseidas em homenagem à constelação de Perseu. Esse fenômeno acontece todos os anos, por causa da movimentação da Terra no espaço. Entre os meses de julho e agosto, ela passa perto dos destroços deixados pela passagem do cometa Swift-Tutre. A NASA acredita que as Perseidas são uma das chuvas de meteoros mais abundantes. É possível ver de 50 a 100 deles por hora. Este é um dos motivos que animam os observadores, pois torna mais fácil visualizar o fenômeno. As Perseidas também são conhecidas por suas bolas de fogo, que são explosões maiores, com mais luz e cor, que podem persistir por mais tempo no céu. De acordo com os cientistas, isto ocorre quando fragmentos maiores que à média entram em contato com a atmosfera terrestre. Qual é a cor do meteoro? Os meteoros podem apresentar cores que vão do esverdeado ao avermelhado e até mesmo ao azulado. Tudo vai depender da composição química desses objetos e sua interação com a atmosfera da Terra. Como você pode ver uma chuva de meteoros? A boa notícia é que você não precisa de um telescópio nem de um binóculo para ver uma chuva de meteoros. Para assisti-la, o ideal é estar em uma região bem escura, longe das luzes da cidade, e ter a sorte de o céu estar sem nuvens. Olhe para o céu em direção oposta à lua e deixe seus olhos se acostumarem com a escuridão. Neste ano de 2021, segundo a Organização Internacional de Meteoros, AIMU, a chuva de meteoros Perseidas estará ativa de 17 de julho a 24 de agosto. Isso significa que dependendo do clima e da região que você estiver, conseguirá ver alguns desses meteoros. Mas o melhor é aguardar a chuva atingir seu pico, quando a taxa de meteoros atingirá o seu máximo. Este ano, as Perseidas atingirão o pico na noite de 11 para 12 de agosto. Durante o pico, você poderá ver até 60 meteoros por hora se o céu estiver escuro o suficiente. A melhor hora para observar as Perseidas é entre a meia-noite e a aurora. Gostou? Não deixe de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto